Temos novidade na nossa orquídea, na família, olha que coisa linda, veja bem, nasceu, florando um brotinho, olha que coisa linda, sete dias acompanhando essa beleza, olha só, ainda está todo jogadinho, está dentro, olha que coisa linda, como é que é lá dentro, bonitinho, olha lá, essa é a caçula, é o nosso bebezinho, olha que binda que ela está, poxa, parabéns para você, sete dias que a gente vem postando essa belezura, coisa linda, temos mais alguns brutinhos, temos dez no total, essa vai ser a próxima da família, ainda está totalmente fechadinho, olha, essas duas aqui, depois são as seguintes, temos aquelas duas de cima e temos esta daqui, um total de sete, olha que coisa linda, e a nossa próxima será provavelmente essa, mas está linda, né, e as outras, as mais velhas, né, as mais, as que nasceram primeiro, olha que tal, lindona, olha, continua linda, 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 veja bem, olha, coisa linda, olha, continua sendo poderosas as meninas, olha, que lindo, bom, a gente continua tratando elas de forma muito tranquila, você vê que está dentro do lar, dentro de casa, é uma planta muito caseira, você vê que aqui, olha, continua com o seu pote original, que nós compramos, é, ontem e hoje nós não colocamos água, ela não gosta de muita água e também não gosta de muita terra, continua linda, assim, maravilhosa, colocamos ela no ambiente onde tem outras plantas, dentro de casa, está vendo, veja bem, essa aqui é a irmãzinha dela, já está há um tempo conosco, agora ela não está florindo, mas veja bem, nós aqui já tem substrato, palha, todo um solozinho preparado para ela, mas continua a folha, a folha dela continua linda, olha, olha que folha linda, olha como é que ela está bonita, olha, bem preservada, né, está indo, e temos essa belezura aqui, que está, nos acompanhando, nesses sete dias, nessa belezura, trazendo beleza, enfeitando essa casa aqui, com muito cuidado, a gente vai acompanhando e vai sempre postando, olha, que linda, compara essa daqui, e compara a nossa bebezinha, olha a nossa bebezinha, olha só, deixa eu fazer aqui assim, para vocês verem bem pertinho, olha, olha, muito linda, olha, muito linda, né, é muito linda essa planta, gente, eu já postei aqui para não saber o significado dela vocês lembram é só que não assistiu só clicar esse brotinho aqui ele tá tomando uma forma estranha vou acompanhar pra ver o que acontece com esse brotinho aqui o de cima né esse aqui não, esse aqui já tá lindo, bonito, radiante só esperando florar, só esperando nascer, só esperando florear e olha como é que fica o cantinho da sala que a gente mantém ela, olha só, olha como é que fica, não é bonito? gente, vale a pena, a gente tá cuidando dessa orquideazinha aqui e mantendo ela assim pertinho da gente e observando essa beleza aproveitem, até amanhã